Você que já sabe costurar umas coisinhas, às vezes você fala, ah, eu sei, mas tá faltando aquele acabamento profissional, tá ficando meio tortinho. A Elane Martinho hoje veio com truques que vão nos ajudar. Você costura, Rô? Eu adoro artes manuais. Sério? Adoro. Eu não costuro, não sou muito boa nisso. Mas você gosta? Mas eu adoro. Minha mãe faz muito artesanato, então eu decico isso. Como é que chama sua mãe? Gracília. Gracília, um beijo. Beijo, mãe. Parabéns. Espetáculo de filha, né? Ela deve ficar toda orgulhosa. É, meus pais, eles vão na porta do show assim, é minha filha. Ah, eu faria a mesma coisa. Elane, quanto tempo. Tudo bem? Que saudade de você. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Quer dizer que então hoje é truque pra gente fazer bonito. É isso aí, Cláudia. Eu trouxe umas sugestões pra quem quer começar, falar assim, ah, eu não tenho aquele pé calcador, como que eu vou fazer? Então aqui algumas dicas pra isso. A joia. Vamos lá? Vamos. Sabe aquele alfinete que abre e fecha? De fralda. É, a gente vai usar esse amigo aqui pra costurar facilmente elástico. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Fala, Pro, como que eu faço pra colocar o elástico retinho, pra ficar perfeito na minha peça? Então agora eu vou mostrar uma dica que vai ajudar muitas pessoas. Atenção costureiras de todo o Brasil. Dica pra quem já costura, pra quem tem uma máquina, mas tá faltando aquele toque profissional. Olha aí. Vamos lá. Não precisa sair comprando um monte de acessórios. Não, é verdade. Eu vou pegar aqui o meu alfinete, posicionar ele aqui, ó. E aí vou prendê-lo, porque aqui nesse buraco, ó, aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra trás. Aí, pronto. Então a minha ferramenta tá colocada aqui. Estão vendo que é o alfinete que tá aqui, né? Tá? Deu pra ver? Aí com uma chavinha de fenda, abre aqui, né? E coloca ele. Levanta um pouquinho sua câmera, Abdi, porque eu acho que o pessoal não viu que era um alfinete. Aí, ó, o alfinete. Agora deu pra ver. Um alfinete como esse. Aí coloquei ali, prendi aqui nesse parafusinho, né? Vou colocar um pouquinho pra cá e ok. Bom, então pego aqui o meu elástico e nesse buraquinho que ficou aqui, é, amostra pra gente, né? Eu vou passar o meu elástico dentro deste furinho. Olha só que legal. Vamos lá, peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Passei o elástico e vou colocá-lo aqui na frente. Pronto. A minha máquina tá preparada pra colocar elástico. Vou pegar aqui um tecidinho e mostrar como é fácil. Olha só. Vamos lá. Vou costurar nesse daqui, coloco. E aqui com essa mão, eu vou puxar um pouquinho o meu elástico, né? Pra ele ficar tensionado. Vamos lá. Aí. Deixa eu puxar aqui certinho. Aí. Escorregou. Sempre acontece isso. Quem é veterana sabe. E aí a gente vai puxar o nosso elástico aqui. Peraí. Vamos lá, menino. Opera aqui comigo. Ó, eu trouxe aqui, ó. Olha só. Ele vai ficar assim. Espera aí que eu já vou... Vai ficar retinho. Vai ficar retinho. O maior desafio que eu tô vendo é encaixar ali, né? É. Mas espera aí. Deixa eu trocar o tecido. E aí eu acredito que vai ser mais... Ah, você colocou uma seda, um voalzinho. Isso. E ele tá escorregando. Escorregando. Uhum. E aí agora eu vou colocar esse outro. Vamos por este. Puxo aqui, ó. E aí ele vai certinho aqui. Então posiciono, né? O meu tecido. Posiciono o elástico. E venho puxando o elástico. Uhum. Aí olha só. Ele já vai sendo costurado ali do outro lado. Tensionado. Sim. Ó. E com o alfinete você faz ficar retinho. Ele vai ser o quê? A minha guia. A minha guia. Então ele vai permitir que o tecido fique certinho junto com o elástico, na mesma direção. Perfeito. Isso que é bacana. Deu pra entender, Cláudia? Deu pra entender. Essa é a primeira dica. E aí lá no Escola Mais Conceito você pode conferir novamente. Sim. Elaine, vou dar um recadinho enquanto você troca aí pra gente fazer a próxima dica, tá bom? Tá jóia, tá jóia. E nesse? A próxima dica, qual é? Bom, eu tenho aqui essa pecinha que é uma guia de costura. Ela serve pra deixar o nosso tecido mais reto. E ela tem um ímã aqui atrás. Então se eu posicionar aqui, ó, o meu tecido vai caminhar retinho. Então isso é uma dica bem bacana pra quem quer começar a costurar e fazer tudo retinho. Perfeito, né? Aí ela vai no desafio que é esse tecidinho molengo, que é essa cedinha. De novo, vamos lá. Bom, eu vou posicionar ele aqui e vou fazer o quê? Com uma pinça, olha só o que eu fiz. Eu peguei aquelas pinças de overlock, que todo mundo conhece, deve ter alguma pinça assim em casa. Pega uma bobina, que tem aí também, toda costureira tem. Põe aqui, ó, pra deixar essa abertura. E aí eu vou franzir aqui o meu tecido de forma fácil. Pra quem não quer ficar puxando o fiozinho, vai lá, ó, e vai costurando, ó, levando. Essa pinça, ela ajuda a ir franzindo o meu tecido, olha só. Olha que facilidade, mão na roda mesmo. Então quem quer fazer um barrado de pano de prato, rapidinho, não é? Como é que chama essa pinça? É uma pinça pra overlock, mas pode ser qualquer tipo de pinça que tiver. Maravilha. E aí ela vai franzindo, fazendo esse trabalho aqui, ó, que é o desafio de todo mundo, né? Fazer um franzido rápido, sem precisar ficar puxando, costurando e tudo mais. Olha só. Lá no Escola Mais Conceito, tanto no Insta quanto no Face, a Elayne tem todas essas dicas, viu? Sim. Mas o legal é fazer o curso com você, né? É verdade, porque aí aprende ali na prática, né? Posso falar mais uma? Vamos lá? Bom, eu vou mostrar agora como que a gente faz esse cantinho aqui, ó, que é um desafio pra todo mundo. É o canto mitrado. As meninas chegam lá na escola falando assim, Pru, eu quero saber como que eu faço isso. Então vamos lá. Eu vou pegar um tecido, aqui eu peguei um tecido sugestão, né? Um retângulo. Ele tem 35 por 28. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo. Olha só, eu já marquei aqui pra ser mais fácil. Então eu dobro aqui e dobro essa lateral. Dobro as duas lateraisinhas do meu tecido. Aí o que que eu faço? Eu pego aqui o meu lápis, pode ser uma canetinha, o giz, o que tiver. E aí você marca, olha, marca o encontro deles dois. Feito isso, abro aqui e aí eu já terei marcado de um lado e do outro. Então eu venho e dobro neste sentido, encontrando as duas marcações, Cláudio. Venho, ponho aqui e agora sabe o que que eu vou fazer? Jogo essa pontinha pra cá, olha só. Tá vendo? Joguei pra cá. Então é bem, bem tranquilo. Venho com o meu lápis ou com o meu giz e marco aqui, ó, onde tava a pontinha. O que que eu vou fazer agora? Costurar em cima dessa linha. E isso vai permitir que se forme o meu canto mitrado. Vamos lá? Vou colocar aqui a agulha posicionada sempre em cima dessa linha que eu tracei e venho e costuro. Pronto, costurou aqui. Corto e olha só a mágica acontecendo. Sempre no avesso, né? Posso até cortar aqui pra ser mais fácil. Corto, cortei e viram. Olha lá. Olha lá. Canto mitrado saindo. Olha aqui. Maravilha. Tá vendo, gente? Que facilidade. Olha. Olha, essas e outras dicas lá no Elaine Martinho, que é no Escola Mais Conceito ou no canal do YouTube Elaine Martinho. É isso aí. Se você quiser aprender com ela, 11-99-05-1675. É isso. Obrigada, lindona. Obrigada, Cláudia. Roberta Spindle, volte.